Só se faz de santa, mas tu dá e vou que tata Tocando as cobaias, as bichas jogando na cara Na mirada e fecha, dá pra amar nas mães de caixa Se faz, não se tomba, nós melhores e voar Você sempre é uma mensagem da tua amiguinha E hoje tu tá suave, você tá sozinha Se faz, tá rindo pra jantar, só volta no outro dia Eu vou plantar na tua casa e falha, eu gostaria Se me bloquear, pode me excluir Vai pagar de doido, mas nunca vai esquecer de mim Eu me garanto na jantada, espelho, espelho meu E se eu vim, você tá na voz todo meu A gestão é tua, miserável E fode como eu, que transa como eu, bebê Tu nunca vai esquecer da foda que eu não vou fudir Pode, 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 pode Pode, 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 pode Você tá fumando uma... Tá fumando uma... Tá fumando uma... Pai minha xerva, novinho vem me botar de pé na perta Aqui no baile funk e o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha seca Novinho vem me botar de perna a perna Aqui no baile funk o DJ é o heiter Vem me botar, vem me botar, vem me botar de perna Vem me botar, vem me botar, vem me botar de perna Aqui no baile funk o DJ é o heiter Eu vou jogando, eu vou jogando a minha seca Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer que isso não é bom Eu só penso em você então Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Bem linda Detalhado e sempre rouba a cena Malícias, surta do nariz Só que é problema Vamos ser bem mais Do que o esquema Diz o ditado, quem ama aguenta Mas foi só você chegar Nela vida Que cada espetáculo Abra as pérreicas a pena Vem cada um Abra as pérreicas a pena Brilhado e desvisa Pode começar a descer Pagreza, um lábio do Cleve e o Crê Doutor Zalcott que faz mexer Seja ao lhes do PPG Pode começar a descer Pagreza, um lábio do Cleve e o Crê Doutor Zalcott que faz mexer Seja ao lhes do PPG Pode começar a... Pagreza, um descer Os não bravo do nenhum tionistas Sim, o leitar é o Engenho Com a união do nenhum tionistas Quem conta arrasa Leitar só agotar Com essa cara de solta Pega o��ão 剪ou terra Com o سے o teu cabelo O habitats com você Vem me entender Que esencias Tchau. 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 Não me chame de novinho, porque eu sou safadinho. Porque eu fico do safadinho, porque eu fico do safadinho. Pega. Tchau. Pega. Tchau. Pega. Tchau. 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 Toma macetada, faz a posição Sol na raba, pique e fuzil Sol rachada de verdade Ela fica sem jeito Ela pediu pra mim botar e o leve botou Ela pediu pra mim soltar e o leve sobrou Ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô Putaria rola, filho Novinha bate, bulu Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto É disso que eu me engano E o famoso é Gustavo Bebida, cavalo branco E lá no final do ano É rituada com as perversas Sol rica de pé, só que vai ficar Puxei na minha bolha Linha, 5, 7, 5, 7, 5, 7 De bebeca, bebeca O veneno, o cabelo na égua E com a camisa Bota pressão, bota a pisei Puxei na minha bolha Puxei na minha bolha Puxei na minha bolha Pra mim tá bom demais essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas Das que gosta de falar, que joga e nunca para Que fuma, suja, atua e sempre sabe não dar nada Pra mim tá bom demais essa vida de cachorrada Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas Mas o Chico te brincadeou Se apaixonou, foi de bobeira Novinha foi bandido e você sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Olhou pra gente, te será safada Com a testa em frente, te quer saber da doidada Fazer o que quiser, toma tapa, toma tapa Did you think I wasn't gonna shake my ass tonight? Doida-nona E aí Tenda-nona Tenda-nona Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! I know you're saying I was in my bed You don't know what you're doing Your body's always waiting for me You don't know what you're doing Eu falei pra ela fingir Que ninguém tá vendo e tira devagarinho sua roupa No escuro ou no claro, na sala ou no quarto No berco ou no carro é fato Tô com força e eu te taco Só que fingir Que ninguém tá vendo e joga devagar Só vou passar pro ar Na arque que ela desce em câmera lenta Bandida e presente E faz oposição, moço Pra me sentar, pra me notar lente Tu sabe que eu sou bandido e tu tá correndo Que eu vou machucar só um pouquinho E faz oposição, moço Eu só queria desejar Boa sorte, fingir que eu sou forte Mas meu ponto pra ser deseja você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebeu eu te lovo e... Bebeu eu te lovo e... Bebeu eu te lovo... Bebeu eu te lovo... alten... Controla, controla E aí, eu só chequei E aí, eu nunca sei o que está começando Eu sei o que você diz, você morre, morre Você só quer pegar o meu bar E aí, eu só chequei Escolhete Escolhete Prepara, moleque O bailão vai começar Tu não deu valor E agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem não vai dar, tu me escutar E que a tua mente imagina a nós na cama Eu tô gostoso ter minha lala de pijama Amor Não se acostuma Se apaixonar é complicado De corola blindado Desce Jack e Honey Tá tudo tomado Pela tropa do homem Eu vou lá de quatro Vai faz o seu nome De mexer-te na trada Sabe esteja longe Mas é que de alguma forma A gente se encaixa Minha amidade Tá fazendo falta Covadinho que ela faz A raba Senta da brava Senta da brava Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando Atividade Venenosa Eu viciei na sentada Da lura da xereca rosa Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando Na peró Atividade Venenosa Eu viciei na sentada Da lura da xereca rosa Que menina Ai Vai Joga de ladinho Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a pô Nós é vida luta Solta, cheluz Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a pô Ela gosta que nós É vida luta Ela ama Que menina 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 Oh, oh O gatinho está atrás de mim de novo Ele está furioso Por mim Eu acho que eu tenho um gatão Eu tincinho Que menina Que menina Paca tu quer Pronto Paca tu quer Menina Da boca de Mel Onde cê está Pede boca Impina Toma Pede boca Impina Toma Eu vou te Vem de quebra e desce pra vilão Mas não me apega o bandido, não demora não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Foi com o que quer tomar Bebequinha Olha a testaria dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Pra rabada dela Olha a testaria dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Fazer aquela posição do seu fake 2, 0, 2, 0, 1, só sua rede Dê-me só um pouquinho Relaxa no macetim Rebala sem perder o ritme Quando chega a zona no radinho É assim que a vida é sua, mas meu coração é meu Para dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo tem é meu Tem tudo pra gente viver Linda, diferente das iguais Minha preferida Eu vivo de brinde, mas a vida que me siga E me 53, 0, 1, só sua rede Mas, não, tomei Se acabou, que não me tem mais do seu coração Sai sentada, marco o seu lugar O meu encontro durou O segredo só não conta pra ninguém Os dedos e tu vi que tu se afarrou também Deixa essa coragem em mim Deixa essa coragem em mim Tenta me evitar até como se acaba sentando Eu já saquei seu plano O leve me diz por que ser assim Deixa essa rapada colar de mim Quer poder pois sem amor? Vem pra cá sem sentimentos Trampado sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Trampado sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu, sua menduca de dia ele é um pouco bom Problemação se você se moveu, sua menduca de dia ele é um pouco bom Problemação se você se moveu Vai mal, vai, Dinho, vai mal, vai É creonelas, porra Pezinho, 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 pezinho Ombri, 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 ombri Bate, soga, sobe, joga, joga, joga Bata, e seu balinho pra colanga Essa é a tropa da filha Ela vai jogando na roda do lança Borde a cara, calata na banda Ela vai jogando na roda do lança Borde a cara, calata na banda Ela gemeu quando eu botei dentro Boca, toca, dando tapa no vento Boca, boca, toca, dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca, toca, novinha, no tapinha Ela gemeu quando eu botei dentro Oi, oi Para, 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 joga, vem Vem, 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 vem É do pó, é do pó, é do pó Relaxa, você tá mais Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Eu tô esposo, tô sentando, cantando Concilhação Ai, dá-se, bebê, não para, não É minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada Só falta Toma essa tacão na raba Hoje é sequência só de botar É sequência de botar Sem jantar Quem me achar, me procurar nas festas Dê peste com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Sou danada, tu não vale nada Tem que exaltar também, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Acusadão, cara fechado, posturado Bostoso, gostoso, gostoso E me bota, 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 gostoso É vulcidão, é vulcidão, é vulcidão, é vulcidão É galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha Ela adora a usadeira E tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando o meu casquete Vem chupando o meu casquete Vem chupando o meu casquete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pi Aperta minha pepequinha, aperta minha pepequinha, aperta minha pepequinha Me chama de perpetuidade, se tu tá querendo ler isso, tudo é tipo посмотрим Sem Trust Standard, mamadeira doida pra mamar os rios Olha esse jantinho, só vem vem sempre pra tomar meu saldante Toma piru É você abrindo a perna, pulando 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 Pula Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Pra que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode me deixar a mão, eu vou ter que pular I don't know what the fuck Do, 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 gotta control Mas caputã capua, aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe, dá aquela olhadinha que com a mente fode Porque malandro é malandro Sabe que o time que bãe Do do pãe E a partir desse momento, toca aqui um porão E se pago o jeito que cê tá Maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce e sobe é bola E dá maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Doce, tô apaixonatinho nessa sentada Termina louca brigando de madrugada Simplesmente um rap viciado perdido na rava safada Maldade sua, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Vai pra praça, sempre prontas em casa Simplesmente um rap viciado na rava dela Não quero mais nada Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara Me respeita Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Me confusa por si Quando eu me mando Se mandou meu garoto Me confusa por si Maldade sua, pula e senta até acabar o fogo Botem, 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 botem bem gostoso Caixa d'água A terra do meu pai Caixa d'água A terra do meu pai Menina tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me sabe justa Tu vai levar colocada Vai mais toma açúcar Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo bota, bota E eu bota, botando Ela virando o olhinho E eu só macetando Que bom, que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vemo lá sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Então empurra Ah, ah Leva lá pra mim Nove Pra que o prazer é certo Se grama Eu só lamento É só uma portada Na novinha uma portada É só uma insegurança As meninas do TikTok E o livinho vai mandar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagarinho Começando a revolver Vai devagarinho Começando a flexionar Vai devagarinho